O que viria pode bater de frente, os filhos teus conforrem a luta A sobreviver, porque a partir de agora vamos ter luta pelo cinturão sobrevivente em primeiro lugar Esse é o cara, esse é Colossus Aí está Colossus, o primeiro desafiante deste combate sobrevivente Combate onde três lutadores se enfrentam ao mesmo tempo e apenas um, apenas um pode sair vencedor Colossus é o primeiro desafiante, este é o segundo combate do programa de hoje do Telecatch E o próximo lutador, Axel, vamos ver quem vem aí O próximo lutador Esse é Fred Turbo Aí está Fred Turbo, meus amigos Ele é meu amigo, Fred, sou teu amigo, é nós Viva Portugal, pai Só porque é de Portugal, você está todo sonhado Fred passou uma temporada em Portugal, né? Lógico Axel vem puxar sua sardinha, né? Dá aí Não, não, não precisa que ninguém puxar minha sardinha Ah, não? Eu próprio puxo Ah, então tá bom Dá aí, Fred, dá-lhe Esse é o maior, pá Esse é o maior E não tem bigode, viz Não tem bigode Não tem, não tem E o cara ali é Colossus Olha o cara com a máscara ali na mão E o Colossus aí te viu no detalhe Tá com a máscara do Speed, do Speed Força, Fred, força Quero ser o maior, Fred, força Bom, falando em campeões Quem é o terceiro lutador que vem aí, Marquinhos? Por favor, Axel O terceiro lutador, quem vem aí? E o próximo lutador E campeão Sobrevivente Este é É o Speed Boas festas, please Este é bom Eu sou fã Sou fã de carteirinha do Speed Tá aí o campeão É natal quando o homem quiser Campeão da divisão sobrevivente É natal em março, é natal em fevereiro É natal quando ele quiser Que legal Uma luta pra você, meu amigo, que tá em casa E o Colossus, ó Olha, dois caras feios, sem máscara Olha, viu, Colossus tirou a máscara Não, precisa É um cara bonito Dentro da sua forma A mamãe adora Pronto Bom, vamos lá Oi, Débora Vamos lá pra cima do rig Esta luta tem o nome aqui de sobrevivente Colossus, Fred, Turbo e Speed Cada um pra si E Deus pra todos E eu tenho certeza que o Axel aqui ao meu lado Vai estar torcendo que nem um louco pro Fred e Turbo Claro que eu torço pelo Fred e Turbo Fred, estou contigo, pá É nóis, é nóis, é nóis Caralho, os Patrício se falando aqui Toma, galha Speed, é nóis Speed, é nóis, Speed Vamos lá Também falou estranho Certo, Speed Estou com você Bom Vamos lá, então O cara que é esse que é isso, né Tudo pronto, tudo preparado Vamos lá pra cima do rig O juiz pergunta pros dois Está tudo pronto Vai começar em mesmo combate Está valendo aquele cinturão Que está na mão do mediador Francesco Que está exibido pra você Que tá em casa Exibido aqui pra todos os lutadores Olha aí, todo mundo preparado O Fred vai levar o cinturão pra Portugal Vai levar o cinturão pra Lisboa Está tudo pronto Vamos lá Tempo está valendo Vamos lá, então Quem é que vai primeiro Vem o Speed pra cima do golosso Olha lá Partiu pra pancadaria Olha isso Fred, vai lá pra fora Deixa eu estar E o golosso já vai pra cima dele Olha isso Já vai seguindo ali com pancadas Se virou rapidamente o Speed E agora é ele que está por cima Não precisa E agora viu o Fred E pega o Speed Por trás de você, meu amigo Sabe que aqui é cada um pra si E ele aproveitou a oportunidade De ver aquelas duas tesouras voadoras lindas E agora aplicado o drape no Speed E ele rola pra fora do rig, Marcão Pois é, vem dominando agora o Colossus Vai tentando ali pra cima do Fred Fred puxa bem ali no rádio caderno Por cima do cara E agora é o Fred Que vai apitando o ritmo do combate É, o português entrou com a corda toda aí, hein, Axel Claro É português É bom Olha isso Conseguiu jogar o cara ali O Colossus pra fora do rig E a galera vem com ele Aplausos para o Fred Turbo Olha lá Eu ouvi falar que você ficou sem o treinador português, né? Mas, gente Da onde vocês estão tirando que o Fred Turbo é português? Não, o Fred Turbo é português Olha o Fred Opa Ficou seis meses em Portugal Já é português Olha lá É porque foi para Portugal, Marcão Entendi, tá certo Quer dizer que eu só for pra Bahia Ficar uma semana ou sou baiano? É, entendeu É verdade Ah, tá certo Você não é romântico? Quem disse que você é romântico? Eu vou pular pra cima do ringue agora Vem o Speed Foi descendo Tentou entrar e o Fred ali Ela já deu uma pacada E agora vem o Colossus Olha ele lá pra fora do replay Vem por trás Foi agarrado Vai pro estrangulamento E o Speed vai subindo na parte mais alta do ringue E ele vai pular Vai na frente É, dominando o campeão Lindo, lindo pulo, né, Axel Chamou É, puro Não, isso aí chama o Ami Não é você Ah, não É Valerino sou eu, né Olha lá, vai de novo Agora vem o Speed Vem pra cima ali do Fred e Turbo Vai pra cima do Colossus Taca na pancada Vai de um lado Vai pro outro E vai minando ali Os caras tem que bater em dois de uma vez, hein Não é mole não, Marcão São lutadores incríveis Ação incrível Que você só pode assistir aqui na VWF Cala Cat Noite dos Campeões Verdade E agora tá os dois ali no chão O Speed deu conta Vai pra cima agora o Fred Medindo forças Pegou pelo braço Olha o Speed Vai dar um tapão no peito dele Que eu escutei daqui E você em casa também Olha o Speed Ele anda nas cordas Olha o que ele faz Lindo, lindo e lindo o Speed Tá bom? Olha isso Partiu pra cima Pegou o Colossus Que vinha vindo lá na Crocodilage E olha lá Agora ele pegou o Fred Olha isso E aí, Ax Olha a situação do seu português Aí agora, olha Fred, então, pá Então, pá Fiquei eu Aí, ó E aí, Marcão É, você tá vendo que combate Sobrevivente é aquilo Cada um por si Apenas um vencedor O campeão Speed vai tendo trabalho Mas vai por enquanto Dominando pra cima do Fred E vem ele pra cima do Colossus Não achou nada ali Colossus Vem agora na pancada, meu amigo Peguei esse Colossus Que é brincadeira, né? Ele é o mais fortinho aí Mais pesadinho, olha E agora ele veio com esse pontapé Você pegou o pé Saiu ralando ali o Fred Joga ele naquele balão E agora aquela bicuça no peito dele Chamada harmonização facial Fez o Centrum ali agora Jogando todo o peso do corpo Pra cima do Fred Vem com uma escala do Speed Tentou não achou nada Conseguiu a top drop Faz boa derrubada Colossus Olha o que ele faz ali, Renato É, já tá entrando ali Olha Jogando todo o peso Pra cima do Speed E ele é pesadinho Olha lá Deu 80 e mobilização E ali surgiu o escotado É 3, olha E o Fred Que entrou pra salvar Porque se não Qualquer um que fechar É o vencedor do combate Exatamente Exatamente É bom a gente recapitalizar isso Porque o primeiro combate O primeiro foi aquela eliminatória No 4 Fatais Esse não Esse se você fechar qualquer um dos dois adversários Exatamente Se você fechar qualquer um dos dois adversários O combate acaba O Fred é um sobrevivente Sobreviveu durante meses em Portugal E agora tá aqui de volta Olha lá Vai pra cima agora o Fred Vai pra cima do Speed Olha o que ele faz Deu uma cabeçada Olha lá Jogou ele pra fronte do ring Agora pegou Pegado por trás Agora pelo Colossus E não Quase Quase foi eliminado Olha ali o Fred Ele faz a torção de braço Passa o braço por cima Faz o giro Vai tentar ali Vai tentar o Omerlock Pegou ali no braço Tá preso Será que desiste? Tá preso ali Olha Situação ruim do Colossus Situação feia pro Colossus Olha lá Olha o Fred Vai fazendo aquela torção Vai torcendo ele Sabe que eu trouxe Pra vocês também pra ele Cadê o juiz? Pergunta pra ele Juiz Vai continuar ou não vai? Pera aí Sumiu ali o outro O Speed tá ali Debaixo do ringue É isso? Cadê o Speed? Ele subiu Tá embaixo do ringue Embaixo do ringue? Não, não, não O que que é isso? Vai ali o Fred Cadê o Speed? Vai embora o Arcan Não se entrega ali o Colossus Ela tá torcendo o braço dele Tá pegando forte ali o Fred Vai pressionando ali Olha lá De tudo de novo No braço Trabalhando o braço direito ali do Colossus Não é isso Ele pega no braço Vai torcendo pra valer, bicho Vai derrubando ali Vai pressionando Olha a chave de braço que ele tá fazendo Marcão Vai pressionando agora Vai invertendo ali Vai invertendo pra fazer a Americana pra cima Olha isso Olha a cara dele E o Colossus não se entrega Tá difícil Tá longe das cordas É verdade Se ele encostasse ali Se ele encostasse ali Pelo menos pra parar a tentativa do Fred Turbo Mas não dá Ele tá tentando ali Quase que parte do braço Mas eu tô preocupado com o Speed Cadê ele, gente? Olha, eu não sei onde tá Olha ali, atenção Olha lá, olha lá Agora tá com as calças do tablado E perdeu ali o Fred Teve que desencostar ali Tava com os dois ombros colados ali no tablado O Fred Turbo Enquanto vai pressionando Olha que golpe bem aplicado Eu de repente não sei se isso é SFT Vai subindo ali Olha a força do cara Do Colossus Olha isso Mas o Fred não deixa Ele tá com o braço ali dolorido O Marcos Tá muito tempo apertando aquele braço Ele não tá aguentando mais Ele grutou ali Ele colou no braço Força, Fred! Força! Do Colossus, hein? O Colossus levando a pior E agora ele perdeu o Merlock E agora? A garrada agora foi no Merlock Agora ele vai perder Agora não dá pra sair daí Será que dá? Ele tenta Ele tenta Ele vai sair dali Olha a força que ele tem Vai pressionando Um, dois Tá com os dois ombros Saiu ali o Fred Turbo Cuidado, Fred E ele vai de novo Vai por cima agora Mas cadê o Speed, bicho? Não tenho a menor ideia Só que o problema é que justamente O campeão pode perder a qualquer momento Se o Colossus desistir Olha o que ele tá fazendo ao braço do Colossus Ele vai pressionando sem piedade No braço direito do Colossus Agora ele vai pressionando o Merlock Olha, você tá vendo em casa Tá fazendo o queijo ali, olha Tampa a boca dele Vai novamente, olha São dois E não Quase, quase É aí que tá o problema do Fred Turbo Ele pode inverter a situação ali O Colossus Colocar os dois ombros do Fred Turbo Para o lado E o Fred mesmo assim Insiste no mesmo braço ali do Colossus Ele vai acabar ganhando essa luta aí Olha O Speed sumiu, bicho Cadê ele? O Speed desapareceu do combate Mas ele não é o dono do cinturão? Pois é Ficou lá Agora, meu amigo Fica entre Colossus e o Fred Turbo Vem ali o Colossus Conseguiu a inversão boa, hein? Agora Tá sentindo bom Opa 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 É isso aí Eu avisei pra apagarem a luz Ei, quem que tá colocando a mão aí? Tira a mão, tira a mão O que que tá acontecendo, gente? Me fala que é isso, gente O que que é isso? Alguém da... Opa Cadê ele? Tá aí, rapaz Ele voltou com outra máscara Não, mas essa é linda Que máscara é essa, Marcão? Olha É a verdadeira face dele O Speed acordou Quando ele coloca essa máscara Ninguém ganha dele, bicho Olha lá A verdadeira face do mal Os caras têm medo, hein? Os caras têm medo Olha a cara dela Enclose pra você Que vem em casa Olha isso Despertou o pior do que há No Speed, meus amigos Toma a distância Nas cordas do campeão Que violentíssimo Ali pra cima do Colossus, hein? A questão é saber O que aconteceu com as calças dele Eu tô com medo dessa máscara Vem de novo ali o Speed, hein? Olha lá O que que vai fazer ali pra cima do Fred? No córner Bateu ali pra cima Será que ele vai levantar ele? Vai conduzindo ali o Speed Não Foi Tá tudo português Olha agora Fred, tu consegue Sobrevivo Vem ali agora Pra fechar, quem sabe Tá com o pé além das cordas Puxou ali o Speed Vem do Colossus Pra tentar fazer ali a salvada Pra impedir A contagem ali Sobrevivo, Fred Sobrevivo Olha isso Olha a cara da galera Você que tá em casa Molecada aqui tá preocupada Todo mundo gosta do Speed Agora juntou Mas ele com essa máscara Marcos Marcos Amaral Assusta quem é usado Não assusta não Com certeza E agora vem Fred, turbo E Colossus O suplex Duplo pra cima do Speed O campeão E agora? E agora? Tá em maus lençóis Pode perder o cinturão, Marcão Pode perder Vem de novo ali Os dois juntos Contra as cordas Vai mandando o campeão Vem Speed Um, pera Daré, cotorrelada Dupla De um lado Sentam de outro Ali um elbow drop Os dois fazendo gato Será que eles estão agindo De legal? Porque Opa Dois contra um Vai minando Vai O cara fica cansado Marcos Sabe por que você não deve Comer melancia? É É porque acontece Aquilo que acontece Com as calças do Speed Vem com mancha Chega de mancha O morango também Pode acontecer Depois que é limpo Olha que coisa Essa máscara Olha isso Olha E agora E agora ele pegou o Fred Olha Pegou pelo pescoço Não faça os isso ao Fred Levantou O que ele vai fazer O que ele vai fazer Com o Fred Ih, rapaz Olha isso Tá se enroscando Ali nas cordas E ali é difícil Vai sentando no cavalo Ali vai tentar Tirar a máscara dele Marcão Ele tá tentando Tirar a máscara dele Vai puxando Cadê ele, elétrica Ai, ai, ai Golpe duríssimo Pra cima do Fred Eu sou louco Pra ver o rosto dele Eu queria que ele tirasse também Vem o Colossus agora Só pode ser feio Não Não necessariamente Olha lá Jogou na bola Agora é o cara Colossus O que ele vai fazer Agora ele chegou Pegou e jogou de costas No tablado E fez aquele sinal Agora eu acabo com você Vai subindo Na parte mais alta Esse é o Twitter Olha lá Vai subindo lá Tentou derrubar Não Derrubou ele Ali o Fred Balançou as cordas Desequilibrou Ali o Speed E agora ele vai dando Um tapa de mão aberta Na cara dele Vamos lá Vamos lá Fred Fred tu consegue Quem é? Faz com que eu fique mais bonito Será que consegue ali o Fred Vai buscando nas cordas Vai levantando No segundo Vai tentar puxar Dali de cima Vai na cabeçada Vai tentando Vencer esse monstro Que se transformou o Speed Enquanto isso o Fred Turma é o único de pé Vai tentar fechar Vai dois Dois Saiu Saiu o Colossus Vem de novo Vai o Homer Lock agora Pegou de novo Com o Homer Lock de novo Ele consegue sair dali Desista 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 E olha quem chegou ali O Fúria O Fúria tá aqui no canto O que que tá fazendo o Fúria aqui Espera aí Isso é que eu não quero saber também O que que o Fúria tá fazendo aqui Don't Ligs Britney Spears Enchei-o Ali Distraiu Distraiu o Fúria É isso Agora vai entrando ali Pera aí O juiz Pera aí O que que é isso O Fúria chegou ali Olha o Fúria jogou um Fred Pra fora do ringue Caiu mal aqui fora do ringue O Fred Caiu por cima do braço Não sei se ele tem condições De voltar aí Marcão Não tem desclassificação Não tem nada O que que tá acontecendo aqui O Fúria com uma algema na mão Vai pegar aqui Não Pera aí Tá prendendo ali O pulso Do Fred Turbo Ele pôs uma algema ali nele Vai prender ele aqui na estrutura metálica Olha isso Não Olha o câmera pegando encloso pra você Ele algema ou ele É essa a reparação histórica? Tá fora de ação o Fred Turbo Olha isso Agora ele pega uma cadeira Vai sentar aqui E o Fred E o Fred ficou preso Cadê a chave disso aí Só do rapaz aí Por favor Alguém tem uma chave de algema aí no bolso? Alguém? Se tiver É bom rever o que vocês andam fazendo aí Eu acho que ninguém vai ter né Olha lá Ele vai de novo Vai prender ele ali de novo Olha lá Olha a situação agora O Colossus mandou a máscara Golpe baixo Golpe baixo ali Eu vi hein Eu vi Vem o Colossus Ele puxou a máscara do Speed Ele tirou a máscara do Speed E o Speed está colocando a outra máscara dele Olha isso Olha ele arrompou essa outra máscara Era a máscara que estava com o Colossus E apagaram os novamente Ih rapaz Quem colocou a mão aí? Vem o Speed agora Vem o Spear agora do Colossus Novamente Britney Spears Vamos no Dois E temos Acabou Termina o combate E o vencedor dessa luta E novo, novo, novo campeão sobrevivente Ele é o cara Colossus A chama grande sacanagem E ele vem chegando agora O Colossus vai receber o cinturão Das mãos do chefe Do gabinete da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Ricardo Calciolari Com o cinturão Colocando aí no Colossus Novo campeão Do sobrevivente Que legal Mas eu não gostei Mas eu não gostei Tenho a certeza Que meu amigo que está em casa também não gostou A garotada estava todo mundo torcendo Com o Speed aqui Inclusive eu Fred O que é que fizeram? Aí chega esse fúria Amarra o Fred Algema o Fred Mas quando falamos em combates Quando falamos em luta Quando falamos em campeões Noite dos campeões Obviamente que temos que pensar No tudo ou nada O tudo ou nada Vamos para mais um combate Último combate da noite de hoje É a última luta É a luta do tudo ou nada Duas quedas A primeira queda Contagem em qualquer lugar A primeira queda Vale o cinturão do rei do ringue A segunda queda Vale o campeonato sul-americano Caramba É o combate principal da noite Começa mais cedo Quem vem aí meu querido Axel? Em primeiro lugar Vamos receber O desafiante O desafiante Tá na hora do show dele Esse é Esse é Esse é o cara Aí está o ace desafiante Desse combate especial Que traz o main event Mais cedo pra você Na noite de hoje Na edição de hoje Do telecat Vamos ter um combate De duas quedas É um dois em um Um dois em um Bem visto na habilidade É um dois em um Cinturão do rei do ringue Ele perdeu o cinturão do rei do ringue Perdeu o cinturão do rei do sul-americano E tem aqui a oportunidade De voltar a conquistar Aquilo que ele perdeu Mas para isso O que foi essa risadinha? Para isso Ele vai ter que fazer melhor Do que fez Da última luta Que teve Seu adversário dele Próximo lutador Entrar no ringue E o seu adversário Ele é O campeão Do rei do ringue Campeão Sul-americano Este é Toco O Infernal É Meu amigo Dono de dois cinturões Toco O Infernal Pois é E aí Max Amaral O que você falou do Toco aí? O cara conquistou os cinturões Do ex A gente tem que lembrar Eram cinturões Que estavam na mão do ex Toco veio Dominou Levou Esse queria sua revanche A gente acompanhou Fez-se o desafio Assinaram o termo E no final das contas Ficou definido Que o combate De duas quedas Ia ser Uma pelo cinturão Do rei do ringue A outra pelo sul-americano Nós antes da luta Começar Vimos as imagens De tudo Como tudo aconteceu A assinatura do contrato Bob Junior Interferindo E dizendo Calma Não é como você quer É como eu mando Exatamente isso Vimos toda a história De como Essa contenda aconteceu E o Toco tem dois cinturões Será que Continua Saindo daqui Com os dois cinturões Ou será que Sai só com um Ou com nenhum Então vamos ficar aqui Vendo o que vai acontecer Você meu amiguinho em casa Que está curtindo aí Esta luta Promete muito A nossa Débora Marçal Dizendo round único E aí nesse caso São duas quedas A primeira queda Vale o cinturão Do rei do ringue E depois Independente do resultado Segunda queda Vale o cinturão Para o campeonato sul-americano Exatamente E também Enquanto a nossa ringue Que ela vai deixando A gente tem que lembrar Uma regra especial Uma regra particular Desse combate Que é o seguinte Contagens Podem acontecer Tanto dentro do ringue Como fora do ringue Qualquer lugar O garoto que tem em casa E o pai de família Né Marcão Explica Geralmente a gente tem As contagens dentro do ringue Nesse combate Em especial As contagens também Podem acontecer Do lado de fora Opa peraí Já começou Com o Ace Dando com o cinturão Do sul-americano Na cara do toco Ali ele já vai de novo Para mais uma O combate começou Já pegando fogo E vem no Ace Peraí Peraí mano Que isso A rodovia é em pleno ar Fazer o que quer Gato sapato do toco O infernal Olha isso mano Mas nem suou o gongo Nem começou o combate E os caras já estão se pegando Eu nunca vi o Ace assim Viu Marco Pois é Não até perdendo tempo o Ace Vem com tudo ali Para cima do toco Já foi Saliu drop Na perna direita Do toco O atual campeão Esse é Ace Dominando agora O começo de combate Vem pro toco Vai o Ace de novo Para derrubada E vai ali Quem sabe Encaixando O São Paulo O São Paulo Olha aí Nossa rapaz Exatamente O Ace chegou Com a corda toda Em Macron Você tá em Boston Chegou ali Você tá em Boston Olha isso Ele tentou A mobilização Já querendo Aí abusado Logo no começo Do combate Cantar Se o Ace ganhar Ele leva o cinturão Se o Ace ganhar Isso aí Tá dentro da regra Contagens Do lado de fora Também são permitidas Não tem regra O juiz tá aí Como figura decorativa E pra bater Um, dois, três Toco já vem na cadeirada Tá todo mundo Preocupado aqui Olha a cadeirada Revenenador Indy Salles Está preocupada Já deu uma cadeirada Nas costas do Ace Tem bons motivos Tem bons motivos Olha lá Tá preocupada Claro que quem é que não fica preocupado Olha Uma pacadaria dessa Olha lá Até DJ Precet Está preocupada Veja a situação Do Ace Agora no meio da galera No meio da galera Olha só Jogaram uma bozina Pra ele ali Dá aquela bozinada E apitou? Deixou o cara Comprada meio suja Com aquela bozinada O Toco é maldoso Precisa fazer um negócio desse O Ace vai tentando reagir Ele partiu pra reação Quem sabe agora Pra cima do Toco O que vai fazer o Ace Usou na porta O Ace não canta Olha a pancada que tomou Olha Sentindo muito ali Ai, ai, ai Que tapasso Pra fechar agora Um E não Pode ser o final Ali fora do ring Isso aqui é interessante Aqui Ace já quase 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 levando a pior Vem o Toco Mandando de novo O Ace pra dentro do ring Agora vamos ver E ele vai pra dentro do ring Agora ele vai atrás do Ace O Ace tá E a questão é que não há limite de tempo Então ele pode fazer Olha isso Agora ele pegou O que é aquilo ali, mano? É na base da paulada, meu amigo Agora vem o Ace Entra Volta Faz ali O Stunner Pra cima do Toco Não perde tempo É ágil o Ace Ele tem uma agilidade Parece um gato Vem na terceira Meteu ali Nossa, esse trapiro Nas costas Imagina o tranco Que tá na coluna, Marco É um tranco forte ali Caído no corner O Toco Vem o Ace O que que tá fazendo? Ele procura do lado de fora Tem uma cadeira Já vem voltando Com ela nas mãos Vai sentar Olha lá Jogou a cadeira Pra cima do Toco Voltou ali A cadeira No Toco E ele diz Vem pra cima Cannonball Tira pra cima dele Pegou as costas dele Na cadeira Ele também sentiu as costas Tá sentindo ali É coisa de louco, meu Utilizando seu próprio Toco Vemos ali no repeteco A forma como o Ace Trabalha como quer E faz o que quer É, o Toco Tá sendo dominado, hein, Marjão Tá realmente Levando a pior Nesse combate Toco Infernal Ace vai voar Vai pra terceira Ele foi surpreendido Desde o início E agora Toco de pé Opa Jogou cadeira Pegou ali Na cara do Ace Não cai o Ace Se segura É perigoso o momento Toco vai buscar Será Vai puxando ali Segundo piso Escalou na segunda Acorda ali o Toco Não, daí de cima não, gente Olha o perigo Vem ali Quem sabe Da terceira Suba Ai, santo Essa é pra mascar, hein Agora o Toco também Sentiu É uma queda muito alta Não vão sair da mesma forma Como entraram Vai o Toco tentando Saiu ali o Ace Vai buscando o refúgio Do lado de fora Vai dormir de brusquise Esse dia, não é uma semana só não Combate duro É uma pancada difícil Lá do terceiro andar O cara completamente maluco E vem ali o Toco O Toco parte pra cima dele de novo Lá fora do ringue Um Dois Saiu Saiu ali Saiu ali o Ace Esse faz o voo ali O Toco pro lado de fora É aí que tá a magia desse combate Pode haver contagem em qualquer lugar Seja dentro do ringue Seja fora do ringue Até mesmo aqui em cima Até mesmo Esperamos que não venham até aqui Porque até aqui pode E vem de novo o Toco Frogs Flash Um Dois Saiu ali bem o Ace Dos três toques É uma luta incrível É a luta principal dessa noite Nesse caso a primeira queda Vale Cinturão do rei do ringue E atenção Pegou em cheio Ali o Toco na joelhada Será que vai dormir? Opa Olha que drape sensacional dele Olha Foi lá no terceiro andar Ele sobe de uma altura Com os dois pés Mas olha Acertou no peito do Toco ali Olha Chama um aplauso da galera Pede o incentivo da galera A galera gosta do Ace Inclusive eu Sou fã de carteirinha É muito ágil ele Fez um rodopio E o Toco saiu de baixo Ah não surtiu efeito Vai lá Agora vem o Toco Na cadeira elétrica Quem sabe vai pra cima Sai bem ali o Ace Um Pra tentar fazer um Dois Dois Três Acabou Três Não a primeira ele ganhou E temos um novo campeão Rei do ringue Peraí Tem mais uma queda ainda Ace recupera o cinturão do rei do ringue Metade do trabalho está feito Vai recebendo ali das mãos da vereadora Edir Sales O cinturão de volta De volta o cinturão do rei do ringue Ergue e comemora Ace 50% da meta está cumprida Garoto Então avisa pro meu amiguinho Que na casa Avisa pra galera que tá aqui Que a luta ainda não terminou E o Toco não tá nada 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 contente É a primeira queda que acabou de acontecer E foi para o Ace Ace venceu o primeiro cinturão Agora vem a segunda queda Ai 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 Dois cinturões em jogo numa mesma luta Combate vai ser reiniciado agora valendo pelo cinturão Tempo tá valendo Saiu ali o Toco Já foi pra cima Não perdeu o tempo O Ace escapou bem Tem agilidade o Ace Ele tem muita agilidade Viu Consegue dominar É importante Olha o que faz o Axe Que que é ali pra cima do Toco Vai subir na segunda corda Ele pula Ele vai passando de corda a corda É verdade Olha como é que ele levanta Numa habilidade muito grande Esse cinturão de volta Deu um gás novo pro Ace É verdade É claro O cara tá animado Deu um gás a mais Ele tá sentindo Agora o Toco veio atrás dele E atropelou ele agora Conseguiu ali o Toco Vem fazendo Vem por cima Faz o giro Bom Vai pro Cutter Segura o Ace Não sei como Segurou ali também Com o Ace Ai Olha a facada Entancada ali do Toco Sentiu maluca Pegou ali no pescoço dele Olha de novo o Toco O Toco deixou de ser Um monarca do ring Mas pode ser ainda Um monarca Da América do Sul Olha como é que ele faz Campeonato Sul-Americano Continua valendo Olha isso Canadian Destroyer Bem aplicado ali do Toco Pode ser agora Momento pra fechar Quem sabe agora O centro nacional americano Um Dois Quase 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 Ele pode perder os dois cinturões Na noite de hoje Ele já perdeu um Renato Já perdeu Que é o pior O cinturão do rei do ring Já é do Ace Não está mais em disputa Agora é o cinturão sul-americano Toco Sentiu agora o peso do combate Ambos importantes São cinturões importantes Ambos Ele está preocupado Estamos falando de grandes cinturões Estão falando de grandes cinturões Erguei o pé ali o Toco Para tentar impor o seu ritmo no combate Ele vai freando as investidas do Ace Vai tomar distância Toco O Infernal não achou nada E se escapou bem Está no gás o Ace Está animado Está animado o Ace Que está com o cinturão de volta Vai tentando defender Louco Essa pegou meio de esqueio Mas olha Você é louco Você é louco, rapaz Que pesada que deu agora o Toco Ele não está bem Pois não está bem Sentiu, hein Sentiu essa, Axel Foi uma pancada dura Eu já tinha desistido De ir embora para casa E vem o Toco ali Olha isso de novo Pegou ali Um cucuruto ali Meio de E vem agora Toco Infernal Subindo vai para a cadeira Elétrica O Ace Quem sabe agora Passa o braço Está tentando encaixar O One Wing Mas sai bem o Ace Ali para dar um Chega para lá Escapa bem o Toco Não sei como tem agilidade Um cara desse tamanho É muita agilidade Ali do Toco Escapando por cima Não encontra o caminho Ali o Ace Vai escapando o Toco Mandou parar Mandou parar Dedinho no olho Agora ele engadou o Toco Não, não é fácil Será que não Agora pegou a larga Vai levantar ele Não Ele tem o dobro Do seu peso Aí é ousadia Não tem coluna Que aguente Aí não dá Aí não dá Sentiu Aí não dá O cara é muito pesado O peso na consciência E a frustração Do Ace ali Que quer também De volta O cinturão sul-americano Sentiu a cabeça ali Machucou a cabeça dele ali Está sentindo É pesado Toco Está indo no gás ali Está indo na animação Olha só Não deu para levantar Não deu para levantar Não dá É muito pesado Conseguiu ali no acidente Ainda fazer com que eu estou com o Caísse de cara no tablado Mas o Ace sentindo o peso da luta agora E ele vai atrás dele Bate do lado Ele pegou um pedaço de pau O que é aquilo? Ele pegou ali É uma ripinha de madeira Ai, 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 ai É uma ripa de madeira ali Mas machuca, né? Machuca? Lógico que machuca Olha lá Olha o estalo Mas isso é bem isso Mas isso é bem isso Machuca, meu Isso aí não pode Vem de novo ali o Ace Chegou ele de encontro Naquela grade ali Aquela estrutura metálica ali, olha E a hora que os câmera ficam loucos Tirou ali o tripé do câmera Não quis nem saber Tomou distância Partiu para cima Ai, se deu mal Enfiou o pé ali, olha Bom momento Não sei não Você machucou a perna ali Que passou no vazio, Marcão Olha o Toco que está fazendo Atenção, atenção Ih, agora ele achou uma corrente Marcão, e agora? E ele pode fazer o que quiser Ele achou uma corrente Vai prendendo, tentou Prender o braço ali do Ace Mas continua ali preso Tá na sequência Boa, Toco Infernal Vem na cabeçada Pra desnortear Pra apagar o garoto Ace O juiz lá fora dormindo Assistindo tudo Pois é Pra ver se não vai rolar contagem Vai agora Um, dois E não Saiu, saiu Saiu o Ace O desespero de Toco Não se conforma De não conseguir segurar ele ali O desespero de Toco Mas a perna dele Onde é que está a perna dele ali, Marcão? Você viu? Tá ali preso Tá preso ali A perna Na estrutura de metal Vai sendo erguida Ainda bem Vai sendo erguida ali Vai tentando lutar o Ace Você tá vendo em casa Tá cansado E agora ele vai subir Ih, peraí Ace Não, não Ace Não, não Ace, olha o perigo Aí não Aí é perigoso Pensa bem Pensa bem Peraí Agora o Toco veio buscar Vem buscar Conseguiu sentar ali o Ace Sai de cima Ace Mandou de cara ali na estrutura Bom super chute Até pegou na cara dele Sentiu o Toco infernal Um cinturão pra cada lado Meu amigo O que que ele tá tentando fazer? Vai pôr o Toco ali sentado Ele teve ideia Olha isso Colocou o cara sentado ali Ele vai buscar alguma coisa Ace Vai ganhar a distância Vai ganhar a velocidade É o Flash É o Ace Olha isso Meu amigo Tomou a distância Fez a volta no ring E veio pra cima do Toco Com tudo Pra fechar quem sabe Um Dois Final Saiu ali o Toco Tava ali ainda meio inclinado de lado Posição privilegiada Pro infernal Que pelo menos Por hora se mantém Campeão sul-americano Olha ali no detalhe Veio fazendo a corridinha E veio com Tudo ali o Ace No estômago do Toco Toco joga Vamos lá em cima do ring Agora Olha lá Vamos o Ace Será que o Ace domina? Será que ele leva mais um cinturão? Vem o Ace Atenção Toco segurou Toco segurou Toco segurou Vai tentar Agora Um Dois E não Quase 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 O desespero Na cara do Toco Ele não acredita Que isso ainda continua É Toco Não tá fácil Já perdeu um cinturão Toco Já perdeu o cinturão Do rei do ring Do Ace Mas não quer perder mais nenhum Onde é que ele foi? O que que tá fazendo Toco? Ele tá procurando alguma coisa Lá de baixo Tem uma caixa De traquitanas ali Ele achou uma corda Isso foi na última luta Que eles tiveram Ele achou uma corda Debaixo do ring O material do pessoal Aqui Olha lá Pegou uma corda ali Jogou pra dentro O que que vai fazer Mas vale tudo isso, Marco? Tá trazendo agora Tá trazendo ferramenta Tá trazendo corda Serão as cinquenta sombras De Toco? Será? Será? Os acessórios estão aí O que que o Toco tá fazendo? Jogou até a caixa Pra dentro do ring Pegou tudo Pegou tudo Que tinha direito Tá procurando mais alguma coisa Peraí Ele mandou Deu um chega pra lá Tá jogando Pegou um pedaço de pau Pegou uma corda Pegou uma cadeira Pegou ali E agora? Pegou uma garrafa Pegou a garrafa Jogou ali Água bem fresca Ah, não Olha só Que que é isso Sai daí, hein Vem com as cordas ali O Toco Quantas você quer, Toco? Pelo amor de Deus Tem uma, duas, três Só tem um pedaço Chegou de tudo O que você tá fazendo, Toco? Se quiser posso levar alguma Se eu tô precisando Pra pendurar a roupa Vem ali agora, Toco Quem sabe pro show Pra cima ali Daquela Ai, ai, ai Até Até o Toco sentiu Até eu senti É cadeira É ferramenta É pedaço de madeira É corda É maluco esse Toco Parece uma música E agora ele deita em cima Olha Dois não Quase Quase Conseguiu Essa luta É uma luta digna De luta principal Desta noite De Telecatch Da BWF Brazilian Wrestling Federation Toco Infernal Esse é o tudo ou nada Vem ali O Ace Conseguiu acertar E girar o pé No rosto do Toco Deu uma cotovelada Vai pressionando Pra cima do Infernal Usa bem as cordas Ace Consegue ali Um diriti Um torneio Do diriti Pra cima do Toco Que se consegue finalizar Será que consegue É a parte do momento Ele vai pra parte mais alta Ele vai subindo de novo O que será que vai fazer Dali de cima Ele e Renato Dias Ele pisa o roupa masculina Swendomob Olha ele pulou ali Com a cabeça Na barriga dele Um Dois Ah não Segura mesmo Se agarra Ao cinturão Sul-americano Com tudo o que pode O Toco Infernal Leva as mãos A cabeça Em crédulo No que não consegue Fazer o Ace Que é Conseguir vencer Olha as imagens No espéteco O Toco uma segunda vez Bonito Swendomob Joga o peso Todo pra cima dele Bonito Swendomob Da terceira corda Ali aplicado pelo Ace Ainda não foi o suficiente O que que ele vai fazer Ele vai tentar de novo De novo Ace Você já tentou E não conseguiu Ele vai tentar Botar na cadeira elétrica Outra vez Levantou Levantou Saiu o Toco Fez peso Conseguiu ali A renação A maluca Totovelada Tapa Totovelada A marca registrada Do Toco E ele vai agora mostrar Como é que faz Levanta ali ó No topo Pra quem sabe agora Vem em cima da cadeira Agora É agora Dois E tem Termina o combate Vencedor dessa luta E ainda Campeão Sul-Americano Toco Toco O infernal Pra amenizar a sensação de perda Metade do seu império ruiu Mas ele conseguiu se agarrar O cinturão Sul-Americano Toco O infernal Em um combate Onde o Bob Júnior disse Que é pra acabar Com essa rivalidade O seu reinado Foi dividido ao meio Metade Fica com o Ace Metade Com o Toco Vai recebendo ali O cinturão das mãos Da vereadora Edir Salles E o garotinho Fica campeão Toco comemora Em um corner Do outro ali Ace O campeão do rei do ringue Porque afinal Essa é a noite dos campeões Pois é É a noite dos campeões Você acompanhou tudo aqui na PWF Renato Dias Que prazer Estar aqui nessa mesa De novo contigo Meu nome Prazer a todo Uma boa noite a todos Até a próxima semana Se Deus assim nos permitir Como a gente diz pra você Que tá em casa Seria uma noite extraordinária Com grandes lutas Aqui na PWF Siga-nos nas redes sociais E vem aqui Pra assistir conosco Este grande evento ao vivo Olha a galera aí Batendo palma Os dois lutadores Se abraçaram Legal Cada um ficou com o seu cinturão A gente tá indo embora Marcos Amaral Com certeza Até a semana que vem Mas peraí O Toco quer falar O Toco quer falar Vamos lá O Toco quer falar Mas a gente vai seguir tudo isso E muito mais Na próxima emissão Fiquem desse lado Fiquem ligados PWF Telecat Isso é Luta livre Fiquem ligados Fiquem ligados Fiquem ligados Fiquem ligados Fiquem ligados Fiquem ligados